Olá, sejam bem-vindos ao primeiro debate do lanço. Aqui, nossos candidatos debaterão questões vitais do futebol brasileiro. E, claro, o que pode melhorar para o esporte. Mas antes, a gente vai fazer a apresentação de cada um. Primeiramente, Matheus, nosso primeiro candidato. Muito boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ilustres debatedores que estão aqui comigo. Boa tarde a todos. Hoje eu vou mostrar, se frente à verdade, né? O que está faltando para essa pobreza de futebol brasileiro acabar. Vou falar tudo. E quem quiser saber a podridão que tem por trás disso, pode vir comigo. Agora, Gustavo Schafer. Opa, tudo bem? Boa tarde. Então, eu estou com um probleminha no meu Uno. Eu estou com um Uno... Não sei, eu nunca soube direito. Se é 97 ou 98, mas é ali, final anos 90. Tem um problema na vela que eu não estou conseguindo resolver. Então, eu venho aqui nesse espaço para você que queira... Ah, sem mexer em Uno, Gustavo. Ponto. Gustavo das Chaves vai lá no meu Instagram, manda uma DM para mim. Gustavo, sem mexer. Estou disposto aqui, tenho peças, tenho know-how. Eu entrarei em contato. Agora, João Pedro, o Sombra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês não vendo esse clima aqui? Muita gracinha, muita conversinha. Eu quero mudar. Eu quero falar de futebol. Eu tenho a visão do campo. Vocês não. Aqui é diferente. Vocês vão me escutar e vão concordar. Aqui é bem simples, não tem papinho. Aqui é direto ao ponto. E agora, por último, Pedro e Brandão. A dinâmica agora é o seguinte. Nós iremos sortear um tema e eles terão um minuto para ter a sua argumentação. As duplas vão para o centro e vão debater sobre esse tema. Parecendo. E a primeira dupla será Matheus e JP Sombra. Agora, nós iremos aqui sortear o tema. E o primeiro tema será o VAR. Matou o futebol? Eles terão um minuto para defender suas teses. Começando a partir de agora. É bem claro. Obviamente, o futebol precisa do VAR. O futebol sem o VAR é um poço de injustiça. É só você ver o Brasileirão de 2005 que o Inter perdeu para o Corinthians. É só você ver a final do Campeonato Carioca de 2014 que o Vasco perdeu para o Flamengo com os irregulares. O futebol precisa de justiça. Eu vou esperar o seu tempo acabar aqui. Eu não preciso de um minuto. Você não tem conteúdo para um minuto. Eu não preciso de um minuto. Aqui tem porada. Pode ir. Você não tem conteúdo para um minuto. Vai lá, meu amigo. Vai lá. Primeiro, eu queria responder para você que está vendo esse programa. Eu queria responder a esse comedor de brigadeiro de leite ninho. Que o VAR é maravilhoso, tudo moderno é melhor, futebol moderno. Roubo. O que é roubo? O que você pode definir o roubo? Quem é você? Você é o juiz do mundo, do universo? Se foi, é porque era para ser. É o destino. O VAR está interferindo no destino do futebol. Antigamente, tudo ficava ali nas quatro linhas. Você resolvia, às vezes, sai uma porrada. E estava tudo bem. Esses caras que gostam de brigadeiro de leite ninho, que gostam de TikTok, eles estão acabando com o Brasil. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Você pode responder, Matheus, se você quiser. É assim que a gente é tratado no Brasil, quando a gente fala com seriedade sobre um problema sério, sobre um problema que afeta na vida das pessoas. A gente é recebido a risadas por pessoas que não levam nada a sério, por pessoas que não têm noção nenhuma de futebol. Eu já vi vídeo seu no Instagram, João Pedro Sombra. Eu também. Você diz que o melhor lateral que você já viu é o Léo Moura. E você viu o Cafu e não viu o Cafu. Mentira. No seu Milan de todos os tempos, o goleiro é o Donnarumma. E você acha que você tem direito à opinião? Ele está indo para outro lado. A discussão é válida. É esse tipo de gente que vocês estão juntos. Chama o VAR, então, agora, Brasil. Chama o VAR. Pode olhar o replay, porque eu amassei João Pedro Sombra. Agora nós temos aqui a próxima dupla. Gustavo Chagas e Pedro Brandão. Mas, primeiramente, galera, o que vocês acharam da primeira dupla? Eu não prestei muita atenção, não. E o tema escolhido foi... Auge por auge. O Austin Coração Valente ou Drogba? Primeiro, me fala o apelido do Drogba. Não tem. Primeiro ponto para o Austin. Coração Valente. Agora você me diz quem sobreviveu a um infarto. Há um problema no miocárdio e voltou para ser artilheiro não só do time, como das multidões. O Washington. Ah, porque a Fênix aqui é torcida do Botafogo, mosaico de Fênix. Mas ninguém é Fênix. É o Fênix de verdade. Futebol Washington. Drogba é o Davidson com grifes. Beleza? Então, o Austin, muito melhor. Muito mais marcante. E os melhores apelidos da história. Inclusive, que música? São uma das melhores músicas já feitas. Acho que a gente está num tempo que a gente está meio cansado de brincadeirinha já. Ah, porque o Austin Coração Valente. Excelente. Não desrespeito. Teve um ano no Brasileiro aí, pelo Atlético Paranaense. 34 gols. São poucos os que fazem isso. Poucos que diria que ninguém, né? O único aí com 34 gols. Mas com mais times, mais rodadas. Vocês percebem, né? Que aqui eu trago informação. Não é bobeirinha. Vocês conhecem esse cara? Humorista. Aqui é jornalismo. Aqui é verdade. Comunicação. 20 segundos. O que o Austin Coração Valente tem na Europa? Que é o futebol de verdade. O áudio do Drogba é um manequim com a camisa dele do Corinthians escrito Drogba. 10 segundos. Isso é muito maior do que qualquer coisa que o Coração Valente fez. Cara, Drogba, vamos pensar em Didier Drogba. É uma proparoxítona? A gente não sabe. Beleza? Mas só nessa ele já se torna uma incógnita. O que é o Drogba? O Drogba é meio que, sabe? É tudo e nada? Ele é o início ou ele é o fim? Quem sabe o meio? Eu, cara, não consigo definir Drogba. Já o Austin, o Austin inclusive, eu não sei se você sabe, grandissíssimo empreendedor. Mais de 3 lojas ao longo, ao redor de Nova Iguaçu. Não sei se você sabe. Pastel e Calde Cana, que ele vende. Pastel Valente, o nome da loja? Pastel Valente. 10 reais, pastel e Calde Cana, sabores sortidos. Inclusive, ele alimenta não só a alma, como o estômago dos habitantes. Aí, do Rio de Janeiro, adjacência, essas coisas demais. Quero ver o que o Drogba já fez para o seu público. Se tem uma coisa que valoriza o homem, é reconhecer quando ele foi derrotado. Nesse momento, o Austin Coração Valente, com todas as suas 3 lojas e o Pastel Valente, me provaram que nada é de Drogba perto de Washington. É, galera, a humildade é tudo, né? Agora nós teremos Pedro Brandão e Matheus. Mas antes, a gente vai tirar o tema. Obina ou Etô? Primeiramente, eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes a torcida do Barcelona cantou a música O Etô é melhor que o Obina O Etô é melhor que o Obina Se nem os caras, que são torcedores de lá, acham ele melhor Como é que eu vou achar? Como é que você vai achar? Você não tem defesa. O Obina é melhor que o Etô Entuado por 45 milhões de pessoas Acabou. 10 segundos É o Obina E ele é melhor do que o Etô E ele é baiano, tá, gente? Sabe, papai? Se tem uma coisa que dignifica o homem É quando ele reconhece que foi derrotado O Obina é melhor que o Etô Champions ou Libertadores? O meu primeiro argumento Defendendo a Libertadores das Américas Quais são as Américas? América do Sul Você se reúne com seus amigos para ver Libertadores? Não, para ver Champions League? Eu não tenho amigos Eu não tenho amigos Vamos lá Você falou a Libertadores A Libertadores cada ano melhora mais, beleza? Tendo o que como parâmetro? Champions League Para com isso Que é até o berço Futebol nasceu onde? Futebol nasceu na Inglaterra Então, cara, lá eles têm o mundo Eles têm o know-how 20 segundos Então, cara, é assim Beleza A gente pode gostar A gente pode achar a maneira de Libertadores Ter o clima e tudo mais Mas não é a mesma coisa Ah, porque o sorriso maroto das antigas cinistas Nunca vai ser o Elton John Perfeito? Eu gosto dos seus argumentos Mas eu vou trazer um fato histórico Por favor Mohamed Al-Qadu Egito Beleza 1724 História A primeira bola de futebol foi encontrada lá Tá Não foi na Inglaterra, não Não foi na Inglaterra Não foi na Inglaterra Coisa de África Não foi o Bobby Thompson Não foi What? Se vocês querem defender outra competição além de Libertadores Defende a Champions da África Se alguém souber um Pilates bom na Tijuca Então tá Pedro Brandão e JP Sombra Com o tema de? Futebol ou Society? Futebol ou Futsal? Não Futebol ou Futsal? Não, não, não E o tema vai ser? Futebol ou Society? Você fez o braço Você fez o braço Você fez o braço Não dá Me cite por favor Um jogador da Seleção Brasileira de Futsal Se você falar que você não sabe Você não está sendo homem Peraí, deixa eu pensar aqui Caramba, hein Isso diz muito sobre o caráter Do nosso candidato aqui E agora me diz um de Society Kelvin Kelvin Da Seleção Brasileira de Society O Kelvin Kelvin o quê? Melhor do mundo Quantos anos ele tem? Eu preciso saber? Porra, todo mundo sabe que o Futsal é melhor que o Society, cara Pô, o Society é o Kelvin Bola de futebol Bola de futebol Essa bola Você pode jogar no campus Society Pode jogar Essa bola de futebol Se você vai pro Futsal Vamos falar assim Harry, não pode Tem que ser uma bola pequenininha Já muda tudo Já muda a estética do jogo Já muda toda a brincadeira E assim Você encontra campus Societies em todos os lugares Campos de Futsal Profissionais Você não encontra em quase lugar nenhum Vou dar uma aula de mercado e capital pra vocês aqui agora Existe um negócio que valoriza um produto que é a escassez Ele falou aqui pra mim que o Society a gente encontra em qualquer lugar Fala aí, marca uma pelada no campo de 11 Consegue? Difícil Marca uma pelada no Futsal profissional 60 por 20 Consegue? Difícil Você joga futebol do Society? Jogo Você joga Futsal? Se eu quiser sim Se eu quiser eu marco Quer que eu mande mensagem? Fala aqui na... Não vou falar Mas você joga Futsal do Society Ele tá tentando me impor Você joga Futsal do Society Ele tá tentando se impor pra cima de mim Ele tá falando no meu tempo Você me explana O companheiro aqui tá com o celular na mão O que você tá fazendo? Marcando Futsal Vamos marcar Futsal no Garriga, galera Se eu quiser eu jogo onde eu quiser Eu sou um menino Pare de ser assim Isso não é legal Foi desrespeitoso E eu não gostei Se existe uma coisa Que dignifica o homem Agora, pra finalizar Todos os candidatos terão um minuto Pra falar o que eles mudariam No futebol brasileiro Obrigado pela oportunidade, Joyce Obrigado pela oportunidade De estar aqui debatendo com vocês Eu falei pra vocês que ia trazer a verdade Que ia trazer É um alento Aos problemas do futebol brasileiro hoje E eu acho que tem uma mudança Uma mudança que seria linda Que melhoraria muito o nosso futebol Traria de volta os torcedores As famílias pro estádio Porque os nossos grandes craques Poderiam retornar E essa mudança Eu acho que nenhum dos meus adversários Vai discordar de mim Eu acho que a gente deveria impor uma regra No Brasileirão Que todo time poderia ter um jogador Que entra só pra bater falta Imagine você, torcedor Torcedor do Flamengo Indo ao Maracanã pra ver o Zico novamente Imagine você, torcedor do Palmeiras Vendo o Marcos Assunção sair do banco Pra bater uma falta Imagine você, corinthiano Podendo gritar o nome de craque Neto novamente Rogério Senna Podendo dobrar Como técnico E batedor de falta Essa é uma mudança Aumentaria muito os gols No Campeonato Brasileiro E o Fluminense continuaria sendo rebaixado Então, inclusive eu gostaria que vocês Assim, no momento que vocês quiserem Intervir no que eu vou falar agora Que assim, se tem uma coisa Que eu acho que às vezes falta No dinamismo A gente tá falando de dinamismo aqui Da partida e tudo mais Eu vou pegar uma regra Advinda do hockey Que é um esporte aí Um dos esportes mais crescem no mundo Em termos de popularidade Em termos de que ganha Em termos de A corte de rede social Hockey É o que manda Eu acho que Durante os 90 minutos da partida Estariam liberados Três períodos Em que A porradaria livre Em pera... Ah, tô com um problema aqui Pô, guardei rancor De um adversário de Mafalda Que entrou ali Aí tipo, tem três minutos O técnico vai Pô, vai Gestual e tal Agora, agora Aí Três minutos, não Um minuto Um minutinho ali De porrada livre Aí essas pessoas Resolvem os seus problemas ali Não fica aquele negócio assim Ah, pô, falta Aqui, juiz Não sei o que O juiz chega Mas aí Eu acho que tudo É coisa de tensão Ali da partida Aí eu tô com problema Atacante, tá com problema Com o defensor Ninguém se mete Um minutinho ali Passou Ninguém Não tem cartão Sem VAR Sem VAR Não tem nada É assim, ó Vamos resolver o problema aqui Um minutinho Aí volta uma partida Cara, leve A partida Cara Se eu morreria Um minutinho aí Moleque Um minutinho Cara, imagina Um estádio todo Tal qual Uma arena De gladiadores Então eu acho que esse Cara, serviria pra Diminuiria os cartões Aumentaria o poder Cara, imagina O corte Comentário Quem linkaria O mundo das lutas Ao mundo do futebol Cara, o Minotauro Falando assim Esse jab Foi muito bom Do Davidson Cara, isso ia ser loucura Inclusive Mais empregos Pra mais gente Em mais áreas Então Porradaria livre Durante um minuto Durante as partidas Essa é a minha proposta Só discorda Quem é contra o emprego Moleque, é só Mas tem gente Que é isso Primeiramente Agradecer vocês Todos vocês aqui É sempre um prazer Humilhar a todos É difícil essa proposta Eu tinha pensado Muito parecido Com os candidatos Tirando a questão Dos socos Pra você Família brasileira Que tá vendo isso aqui Não é legal Então eu vou propor Uma coisa Que também Vai gerar empregos Se todo atacante Camisa 9 De um grande time Grande time não Dos 20 clubes Da série A Antes do campeonato Tem que fazer uma música E isso vai contabilizar Como uma tabela de pontos Como vai ser contabilizado Daí é com especialistas Mas vai ter uma série De critérios Que vamos analisar Inclusive Pode pegar uma música Para a torcida Pode crescer E virar uma coisa grande Contar com a ajuda De artistas Aí vai ser Vai ser outro bônus Seu time tá empatado Com outro Na zona de rebaixamento Seu centroavante Tem uma boa música Meu amigo Seu time vai se livrar Se teu time tá na briga Pelo título Flamengo e Palmeiras O Gabigol Obviamente Vai dar o ponto Pro Flamengo E o Flamengo Vai ser campeão brasileiro É uma disputa simples E que vai mexer Com o ego dos atletas Nesse momento aqui Você claramente Olha pra mim E percebe Que eu não tenho Nenhuma grande proposta Quero agradecer Meu amigo aqui Matheus Quem tá atrás de mim João Pedro Sombra Fazendo aqui a minha sombra O Gustavo Chagas Mas principalmente A mediadora Jorge E eu falo isso tudo Com todas essas palavras Porque eu não tenho Nenhuma grande proposta Para o futebol Então eu não preciso Tomar o tempo Desses meus colegas Da galera que tá recebendo Aqui a diária Pra fazer a gravação Com isso E eu agradeço Muito mesmo A você que nos acompanhou A você que tá aí Esperando uma grande proposta Eu prometo Que eu vou fazê-lo Em algum momento oportuno Mas nesse momento Eu escolho agradecer Eu escolho ser grato Isso é outra coisa Que dignifica um homem Ser grato Obrigado Obrigado mesmo Joyce Muito obrigado Joyce De nada Obrigado 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 Obrigado